No pavilhão da comunidade, voluntárias e voluntários trabalham na preparação de pastéis de diversos sabores. Eles pretendem fazer 1.500 unidades. Pela manhã, a maioria para empresas e indústrias do distrito. Mas durante o dia, a população em geral pode chegar na comunidade para degustar ali mesmo ou levar para casa. A gente iniciou as festividades com o Festival do Pastel. Nós começamos às 8 da manhã, andamos entregando nas empresas e continuamos até às 9 da noite. Hoje à noite, às 7 e meia, vai ser celebrada a Missa do Padroeiro na Capela da Comunidade. Mas a festa solene do Padroeiro será no domingo com churrascada. Temos churrasco de alcatra, filé e costela, 130, o espeto de 3 quilos, porco 2,60 quilos. Como é que faz para reservar? Então reserva no 991-180299.